Pagode da ofensa é amor, pagode da ofensa é vida, eu te ofereço sem gole, todo o meu salpicão. Galerinha, é o seguinte, você pediu a gente vem aonde? No supermercado, sacaninha a galera que tá fazendo compra, então solta a vinheta e tu-tu-tu-tu-tu. Pagode da ofensa é amor, pagode da ofensa é vida. Parente da cebola, vou falar como é que tá, irmão gêmea da cebola, porque as duas me faz chorar, as duas me faz chorar, as duas me faz chorar. Senhora, eu mando sem o nojo, acho que o cabelo é instantâneo, parece até o meu miojo. Cabelinho de miojo, cabelinho de miojo, cabelinho de miojo, é aqui que a gente vem. Procurando, procurando. Estouquista me tira uma dúvida, eu não quero ser imundo, posso estocar minha banana na prateleira aqui do fundo. A brasileira aqui do fundo, a brasileira aqui do fundo, a brasileira aqui do fundo, é aqui que a gente vem. Hey meu amigo, vou mandando aqui de novo, me fala o que é mais liso, a sua cara é com esses ovos. Ei meu amigo, por favor vê se não peca, se não peca Tá arrumando esses ovos, arruma o meu que tá na cueca Ei meu senhor, olha só que fratura, que fartura Pega a balana bem mole, pra não prejudicar a dentadura Vou falando do casal e essa aqui não sou metido Dá uma risada se o salaminho é igual do teu marido Você já viu? Oi? Você já viu? Isso é sucesso! Tá suspeito, hein? Quem disse que não dá? Se der risada que dá Quem disse que não dá? Se der risada que dá Vendedor não confunda Defuma a linguiça na bunda E o vendedor não confunda Defuma a linguiça na bunda Se você não se gane Pega nunca salmando Caixa minha amiga Melhor do Brasil No Brasil Dá uma risadinha Se você não depilou o bom bril Caralho também do Jasmim Tá depilado Rosa da sua mãe Que fez você pra mim Eu vou falar agora bobagem Bobagem Senhorzinho dá uma risadinha Se gostar de sacanagem Ah, gosto Gosto da rosa amarela E também do Jasmim Olha aqui, ó Senhorzinho Vou falar que é uma seda É uma seda O limão comprou, já chupou Que a cara já tá azeda Tá azeda Amigo, irmão Eu vou falando uma seda Mole Olha o peruzinho mole Já sabia, há muita idade O peruzinho tá pra baixo Já tá carente A gente pega o jantinho aqui, ó Mole Aê Engole 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 meu mamá Engole Engole sem parar Meu mamá inteiro Engole Engole Meu mamá Engole 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 sem gasgar Meu mamá é maneiro Engole 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 Meu mamá Engole Melhor brasileiro Engole meu mamá Engole Engole Olha o bunzinho mole Olha o bunzinho mole Bundinha tá pra baixo Tá bem diferente Mole Olha que bunzinho mole Essa falta de aberto Coco Não depilou, parece-se coco Coco Não depilou, parece-se coco Vai, vai, vai Passando Vai, vai, vai Passando Bonitinho, chocolatinho, vai Vai, vai, vai Que eu também vou Banana passou Banana passou Crepão no cabelo Passou Vai, vai Vai Vai, vai, vai Passando Que tá querendo por fiado E cê não conta E cê não conta Que comprou tudo menos corega E cê não compra E cê não conta É o quê? Implente Agora vocês tem que ajudar ela, né? Vamos ajudar, vamos ajudar. Vai, vai empacotando. Vai, 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 encapotando. Vai, vai, vai que eu também vou. Esse empacotou, esse empacotou. Daqui dois anos vai empacotar. Tcha, 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 tcha. Vai, vai, vai empacotando. Senhora de Rosa do Hortifruti, na promoção tá o maço. E shampoo leve laranja que seu cabelo tá um bagaço. Atenção moreno careca, mandando uma trela. Tá comprando legumes, mas a cabeça parece uma berinjela. Pessoal do caixa, pra não ficar no vácuo. Enquanto passa a sua compra, eu te passo o meu saco. Atenção, senhor do olho esbugalhado comprando nabo. Os olhos tá desse jeito porque o legume tá no rabo. Atenção... Atenção, meu amigo, o gerente ficou louco. Se comprou esse papel higiênico é porque tem dor no seu biopó. A pessoa que tá com o saco ali do lado, se quiser o meu saco é o maior do supermercado. Atenção, meu amigo. Tem vídeo novo nessa semana, hein? Se inscreve no canal do Chachá. Se inscreve no canal do Chachá. Se inscreve no canal do Chachá.